Estava lendo um livro dele de versos E aí eu mandei pra ele, poxa, curtei esse verso aqui Acho que dá uma música E o cara é triste assim É excepcional, já mandou aqui a batata E a gente fez a música junto assim, no WhatsApp E aí eu gravei Se você não tem fé, não precisa arrasar Te oferece um café, não precisa aceitar Se não é o que tu quer, pode recorrer Tente ficar, não tem que transar Sinta em ti, não precisa explicar Se não é o que tu quer, deixa pra lá Não tem milícia, não tem praça Não tem malícia, amor sem compaixão É tão fácil dizer não Não tem milícia, não tem praça Não tem malícia, amor sem compaixão É tão fácil dizer não Não tem malícia, não tem malícia, amor sem compaixão Eu coloco minhas regras Até o coloco as tuas Nós dois, sempre atenção Meu corpo e as tuas Teu corpo as tuas Mas dois, sempre atenção Eu sempre me aprendi Minha vida na tua Pois sais Três, sempre atenção O meu corpo das negras, o meu corpo das suas Mas os dois são pra descer O meu corpo gritamente E eu fico teu alma O meu corpo é só peguei Que eu fico rar Eu fico rar Eu fico rar O meu corpo é fico rar Eu fico rar O meu corpo é fico rar Eu fico rar Eu fico rar Eu fico rar Amém.